Rebonato mandou, sou dev e trampo pro exterior, tô cansado de vender hora, tive 65k mês limpo. Entra na Colby arrombado, cara, eu fico puto com vocês cheio de dinheiro, fazendo pergunta, mesmo tipo de pergunta, puta que o pariu, paga 12 mil, entra na Colby, que lá você vai ver o que é bom pra tosse, você vai estar no grupo de homem. Aí ele falou aqui, drop servicing ou sais? Ele ganha 65 mil como deve? Ele falou aqui, tido, aí ele falou. Isso é válido, isso acontece, tá? Porque se ele for bom realmente, ele vai ganhar seus 10 mil dólares mês, 10 mil dólares vezes 5, 600 mil ano, 50, é, isso dá, é muito, muito provável isso, acontece? Eu já vi muito mulher ganhando 60 mil, 70 mil como deve. Tem nego na Colby, que mora no interior e trabalha pra empresa lá de Tel Aviv e empresa do Vale do Silício, pô, de casa. Cara, é a única coisa que eu falo pra esse arrombado é entrar na Colby. Entra nessa turma agora que vai abrir, a gente tá abrindo 5 vagas da Colby agora nesse mês de agosto, tá? É, pra ser iniciado já na primeira semana de junho. Então se você tá interessado em entrar na Colby, você vai chamar o Pestana. FS Pestana, ou vai me chamar também no Rayon 700. É, mas você devia entrar nessa, 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 nessa entrada aqui, nessa turma. Por que que eu tô dizendo isso, cara? Porque não é, não é só dizer assim, ah, faz drop service, cara, eu preciso conhecer você. Tá ligado? Eu preciso entender, tipo, assim, você, tão jovem quanto tá, ganhando 65 mil e já querendo fazer outra parada. Se eu fosse você, eu baixaria a bola e seria um pouco mais grato e ficaria mais pica ainda no que você faz. Porque, tipo, se você ganha 65 mil com 20 e poucos anos, se você ficar um pouquinho melhor nesse daí, você vai ganhar 100 mil. Nesse teu trabalho, então, empreender não é pra todo mundo, não. Porque, tipo, você vai sair desse bagulho, tentar empreender do zero, vai quebrar a cara, porque ninguém acerta de primeira. Você vai ficar pensando, caralho, devia ter segurado no 65 mil. Nesse exemplo aí, eu dou, eu lembro que no ano de 2020, 21, a gente teve uns programadores do Google e do Facebook. Na Colby e no Million, tá? Eles eram os únicos CLTs do grupo. E eles se sentiam mal por serem CLTs num grupo cheio de empresários. Só que os malugavam em Libre Sterlina e ganhavam salão de programador e moravam em Londres. E eles chegaram à conclusão que, cara, tá bom. Porque esses caras que estão empreendendo, pô, tinha uns caras que ganhavam, pô, um milhão, dois milhão por ano. Esses caras ganhavam mais dentro da empresa dos outros. Ainda tinham veste em RSU Stock Option do Facebook e do Google, tá? Só que hoje, três anos depois, eles são, eles têm startup, um é CTO da startup e do outro. E tão rico pra caralho. Um salve aí pro Matheus. E pro Pedro. Eu não sei nem onde tá o Pedro hoje em dia. Mandaram outro LivePix. LivePix. Gosta sim e é pra mim. Qual o seu parentesco e do Cauã com o churrasco? Vocês se falam? Pessoal, essa história aí do churrasco do TikTok é porque ele parece o Cauã. E aí a gente vai, olha lá, a gente vai comprar uma peruca pro Cauã pra ele ficar dançando o danço do churrasco pela Europa. Aí vai ficar uma peruca daquela ali e vai, tipo, meio que hypar isso daí. Seu corpo suado e você por cima de mim. Rapaziada, eu reconheço que hoje a live tá fluindo mais do que fluia com pestana, cara. Muito obrigado, senhor coach. E olha que ontem teve 800 pessoas quase na live. Hoje tá fluindo bem pra caralho. Vou mandar mensagem pro meu contatinho aqui. E? Não, vou mandar mensagem dizendo que eu vou atrasar os caralho. Ah tá, pô. Joga a câmera em você e faz... Eu queria saber, porque o Félix tá aqui, né, tal. Ele foi convidado pelo Ryan. Mas, cara, você falou que trabalha desde os 12 anos. Explica isso aí melhor. Pô, aí eu vou falar, a galera vai começar a falar que é mentira. Não, mas assim, olha só. Não é mentira, sabe por quê? Porque o maluco chegou aqui, mano, com 18 anos. Olha onde ele tá, cara. Olha onde vocês estão. Tá ligado? Se as pessoas te chamam de mentiroso ou tentam puxar teu tapete na internet, significa que você é bom pra caralho, Félix. Conta uma história. Ó, ó, vamos lá. Eu te conheci quando eu abri um processo seletivo para o Tiago Reis nos meus stories pra ter jovem aprendiz e gente lá pra tocar rede social. Mas o que você fazia antes? Cara, fazia dinheiro, eu comecei dos 12 pros 13 anos. Fazendo o quê? Eu vendi minha bicicleta pra comprar uma câmera fotográfica. Ah, então foi por isso que você deu jeito nessa câmera aqui. Você manja disso? Isso e os caralhos? O objetivo, na verdade, era ter um celular, mano. Eu fui ter meu primeiro celular com 13 anos, 14 anos de idade. Meu padrasto, ele é um cara muito formal. Talvez por isso que eu tenho essa mentalidade que eu tenho agora, entendeu? Ah, de velho, né? Você é um velho de 18 anos. É, mano, porque com 10 anos eu ia pra faculdade da minha mãe, cara. Eu ficava lendo os livros dela, tá ligado? Pô, o corpo fala, essas paradas aí de linguagem corporal, enfim. E eu sempre tive um relacionamento muito mais fácil com pessoas mais velhas. Enfim. Comprei uma câmera fotográfica e comecei tirando foto do aniversário das minhas irmãs. Você tem duas irmãs, uma de 5 e outra de 9 anos. E daí, foi crescendo a rede de contatos porque elas tinham amiguinhos, né? Aí queria tirar foto também. Exatamente. Só que aí, qual que é o lance? Quando tu é menor de idade, você vai me entender muito bem. Você não passa credibilidade, cara. É foda. Assim, é uma barreira gigantesca. Especialmente você, hoje em dia, fazendo conteúdo de finanças. E aí que tá, cara, eu vou até falar, tem um contraste muito grande dentro do meu conteúdo. Eu vou te falar, é uma parada absurda. Enfim. Comecei tirando foto de festa infantil, pá. Só que aí veio um negócio e me quebrou. Pandemia. Boom. Acabou a festa infantil. Então, parei de receber dinheiro. Aí eu, pô, a grana que eu tinha juntado... Caralho, pandemia, você tinha quantos anos? 15. 14 pra 15. 14 pra 15, mano. Puta que pariu, ele é muito novo. Aí, eu tinha um dinheiro parado lá numa conta corrente falando, ah, rendendo 100% do CDI. Aí eu comecei a estudar sobre essa parada. CDI, CDB, etc. Mano, eu pesquisei tanto termo, tanto termo, que eu escrevi um livro, mano. Caralho, com 15 anos. Eu vou comprar, porque ele tá à venda aqui na Europa também. É, é uma parada que você ensinou lá no curso do Númade Digital. O teu livro tá à venda na Europa. Tá. No Amazon da Europa. No Amazon do Brasil do mercado. No mundo inteiro, no mundo inteiro. Isso daí gera renda passiva, cara. Ah, é pouca coisa? Mas é só mudar a comunicação, tá ligado? Começar a impulsionar. É um dicionário do investidor, tem lá em Kindle e tem em livro físico também. E isso daí, cara, mais do que o retorno financeiro que gera, é autoridade, tá ligado? Pô, moleque de 18 anos com livro. Na época que eu escrevi, eu tava com 15 anos. É, pois é. É. Aí, beleza. Comecei a gerar conteúdo na internet. O objetivo inicial era ajudar meus amigos, né? Pô, entender ali a importância de dinheiro e tal. Só que, pô, jovem não tem interesse nisso, tá ligado? Jovem não tem interesse em finanças, em essas coisas. Exatamente. Mas os caras me seguiam porque eram amigos, mas quem engajava de fato eram os pais dos meus amigos. Que isso! É. Aí foi crescendo, foi crescendo aos poucos. E eu fui me especializando. Inclusive, rapaziada, aqui vai um insight valioso. Se tu quer ser bom em uma coisa, você tem que começar a ensinar isso pra alguém. É verdade. Faz sentido pra você? Não, com certeza. Porque, por exemplo... Deixa eu ver um exemplo bem... Eu não pensei no exemplo, mas, cara, você só... Você fala assim, caralho, eu sou bom pra cacete nisso aqui, quando você ensina pra pessoa. Exatamente. Porque pra você ensinar, tu tem que saber muito mais do que a média. Exatamente. Né? Então, pô, é você pegar aquele conteúdo, mastigar ele, deixar bem didático e mandar pra frente. E daí te incentiva a buscar sempre mais conteúdo. Perfeito. Aí eu gravei lá o conteúdo de uma empresa na Bolsa de Valores. Inclusive, já fui cliente dessa empresa. Uma empresa maravilhosa. Os melhores restaurantes e hotéis de São Paulo. E essa empresa, cara, é um caso meio absurdo. Fala assim, de uma maneira muito simplista. Tipo uma pirâmide financeira na Bolsa de Valores. JHSF. Cara, emissão de novas ações, né? Pra tirar dividendo pro acionista. É, eu vi essa porra. Isso foi em 2020, cara. Tu que descobriu isso? Cara, eu tava lendo o release de resultado. Eu vou chegar nesse ponto. Distribuir dividendo pros acionistas. Cara, isso aí é pirâmide, mano. Isso é pirâmide, mano. Pega o dinheiro aqui e distribua ali. É, pois é. Isso é um crime. Eu descobri essa empresa por conta de uma parada. A metodologia de investimento que eu sigo, o Ryan sabe qual que é. É o Value Investing. Então, só invisto em coisa chata. Aí, os caras no Twitter, lá na Fintweet, né? Que é o Financial Twitter. Começavam a falar dessa empresa. Pô, tu vai ver lá o release de resultado? Crescimento do EBITDA. 120%. Aham. Pô, lucro... Mas o orgânico ou depois de a aquisição? Lucro líquido. Não, calma aí. Lucro líquido. Mais 200%, etc. Mas qual que é o lance? É... Não é... A contabilidade que eles faziam não é a contabilidade correta. É como se eles comprassem um terreno aqui, por um milhão. Fizessem o valuation desse terreno. Dizer que vale dois. É, não. Tipo, ah, construído, vai me gerar aqui tantos milhões por ano. Aham. E daí... Trazer valor presente. Exatamente. Caralho. Tá ligado? A empresa... E você descobriu essa... A empresa fazia isso. Essa mutreta contábil. Por quê? Qual que é o lance? As pessoas são preguiçosas. Mas calma aí, o Thiago Reis já tava nessa fase? Não, não. Não, vai chegar. As pessoas são preguiçosas. Então, se você for... Coloca aí o nome de qualquer empresa na Bolsa de Valores. Petrobras, Vale, Gerdau, Bradesco, Itaú, Bradesco... Enfim, Banco do Brasil. Tem lá o release de resultado, que é um PowerPoint bonitinho. Então, e também tem a parte dos demonstrativos dos resultados, né? O balanço contábil, o fluxo de caixa. E ninguém gosta dessa parada. A galera gosta de ver gráfico, os números coloridos. E aí as empresas fazem meio que essa técnica pra apresentar só o que é bom. O que é ruim, eles colocam lá nas últimas páginas dos documentos. Preto e branco, com 200 páginas. E você foi dar uma de detetive. Foi olhar os footnotes. Daí eu fui falar lá no meu Instagram, que na época tinha 1.500 seguidores. Um moleque de 15 anos falando sobre aquilo lá. Com essa cara de virgem. Se ele tem isso aí hoje, imagina com 15. Pô, imagina com 15. Aí um cara... Tava na Rússia na época. Eu? Viu meu conteúdo. Eu? É. Eu vi teu conteúdo? Foi. Caralho. Você não lembra? Você não lembra disso, cara? Eu fiz conteúdo de muita gente. Não lembro de vocês, basicamente. Rayan Santos me repostou. Ah, eu te repostei? Repostou. E na época o arroba custava 2 mil reais. Não, na Rússia já valia 10. Já valia 10? Te repostei de graça. Repostou. Caralho. E era brabo o Instagram dele. Vai. Aí, cara... Tiago Reis começou a me seguir. Caralho. Gostava muito o conteúdo do Tiago Reis. Gosto até hoje. Aí, beleza. Tiago Reis me seguia ali. Aí, eu fui compartilhar uma novidade que tinha acontecido comigo. Quando eu fiz 16 anos, aí no início de 2021, comecei a trabalhar na XP. Como jovem aprendiz. Fiz um processo... São Paulo. É. Fiz um processo... Tava na pandemia, isso. Fiz um processo no LinkedIn e tal. Mandei pro Tiago Reis. Ei, Tiago Reis. Tô trabalhando na XP. Tô muito feliz e tal. Tiago Reis falou assim. Ah, vem almoçar na minha casa essa semana. Cara, deixei de ir por um emprego na XP. Trabalhei na XP por quatro dias. Mas trabalhei. Fiz o que lá? Você viu o café? Não fiz nada, cara. Porque foi semana de onboarding. E era virtual. Tava na... É 2021. Ah, era onboarding virtual. Entendi. Fui almoçar na casa do Tiago Reis. Chamou eu pra trabalhar na Suno, do lado dele. Pô, aceitei a oportunidade. Lógico. Né? Ninguém é maluco, né? Enfim, teve os prós e contras, né? Um deles, eu tive que ir apagar aquele meu Instagram de... Que tava na época com 2.500 seguidores. Enfim, apaguei. Que é esse agora? Filipe Félix? Não, aquele lá morreu. Morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. Mas por que isso? Por causa de empresa. Você, tipo... Por isso que hoje você faz os teus stories no Stag Passivo. Porque o arroba Stag Passivo é da empresa. Tiago Reis aprendeu comigo que quando você hype a pessoas do seu círculo, as pessoas saem e tem vida própria. E aí, elas saem e não tem vida própria, ela vai virar tua competidora rapidinho. Entendeu? Olha quantas pessoas que eu produzi dentro da COBE... Que vazaram. Não, além de vazar, viraram competidor e ficaram cagando em mim. Praticamente todo mundo que passou por aqui. Entendeu? E aí, uma maneira de você mitigar esse risco é... Cara, você entra aqui e você não vai ter o teu perfil público pessoal. A Globo faz isso também. Quando você é ator da Globo de novela, você não pode produzir conteúdo no YouTube. E nem stories no Instagram. Caralho. Porque você tá ali competindo com a emissora. E com o comercial da emissora. Vai lá, continua. Enfim. Pô, aceitei, cara. Uma baita de uma oportunidade. E daí, eu acho que o maior diferencial foi... Época de pandemia, eu deixava de ir pra escola. Aliás, eu chegava a pagar lá os meus colegas. Pra eles fazerem minha lição e tal. Caralho. É. Era pra eu ser formado em mecatrônica, cara. Na escola. Técnico em mecatrônica. Caralho. Só que eu não sei nada. Arduino, programação. Não sei nada. Porque eu não ia pra escola. Eu ia pra empresa. Fazer dinheiro. E, pô, valeu muito a pena. Porque o que coloca hoje dinheiro no meu bolso é o conhecimento que eu tenho. Monetizei o meu conhecimento. Exatamente. Enfim, trabalhei lá por um ano e meio, mais ou menos. Na Suno. Do lado do Thiago Reis, cara. Foda. Do lado dele. E abraço o Thiago Reis que estiver assistindo aí. Que eu tô ligado que o Thiago Reis acompanha muito o Rayan, cara. Assiste pra caralho, é verdade. Aí, pô, saí da empresa porque eu ia fazer vestibular, mano. Estudei por uma semana pra vestibular. Passei, passei na, uma federal e passei no INSPER. Que é uma faculdade de economia e pica. Só que, mano, eu falei, ah, não, não vou fazer faculdade, não. Quero fazer dinheiro. E esse ano eu comecei a viajar por aí. Comecei, pô, viajei um monte de lugar. Você virou nome digital nacional, é. É, agora internacional. Ah, agora internacional. Agora é internacional. Self-made. Enfim, essa daí é minha história. É isso, é basicamente o resumo dela. Caralho, mano, olha isso. Porra, veja um moleque desse com 18 anos, mano. Quando você tem que calmar, bota a cama em você. Rapaziada. Onde é que eu errei? Para, cara. Porra. Você fica puto. Porra. Caralho, esse moleque é um novo raião. Esse moleque é bravo. Tô te falando, cara. O raião branco.